Música Guada-me, ó Deus, pois em Ti confio Não me deixarás nunca confundido Envia Tua luz e Tua verdade Me guia e me leve ao monte da santidade Por que já tá batida, ó minha alma? Por que Tu te perturba dentro de mim? Me espera em Deus Ainda o louvarei Deus da salvação Que Senhor em Deus Eu louvarei Eu disse que louvarei Eu louvarei Louvarei O Deus da salvação Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei O Deus da salvação Também God Deus da salvação Arda-me, ó Deus Por quem te confio Não me deixarás Nunca confundido Em ver a Tua luz E Tua verdade Me guia e me leve Ao longe da santidade Eu louvarei O Deus da salvação Devolou 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 O Deus da salvação Devolou 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 Música Música Aleluia 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 Aleluia